Eu poderia falar com o Carlos? Sim, é o Thiago Reis da Growth Machine. Você consegue ter contato na parte da tarde? Tá, tá bom. Tá legal, eu tento ligar de novo mais tarde. Obrigado. Eu não sei quantas vezes você passa por isso durante o dia, mas se hoje você está tendo alguma dificuldade de prospectar, eu vou te falar o seguinte, para tudo, fecha todos os navegadores, sai do WhatsApp, sai do Instagram. Esse vídeo é para mudar a tua capacidade de geração de demanda e, consequentemente, levar para o que eu chamo de demanda infinita. Vem comigo até o final. Novo por aqui? Se inscreve no canal. A maior parte das pessoas que acompanham os conteúdos aqui não são inscritas e eu estou fazendo uma série de vídeos para te mostrar como você chega no que eu chamo de demanda infinita. Então, se inscreve, marca no sininho para ser notificado, assim eu vou conseguir te avisar que tem um conteúdo novo. Você é gestor de venda, você tem um time, pega esse link, manda agora para o teu time, porque esse conteúdo é direcionado para vendedores e para SDRs que querem prospectar, trazer mais venda, trazer mais resultado. Eu separei os meus hacks pessoais de como fazer isso. Frequentemente, nós temos eventos onde a gente ensina gratuitamente como prospectar melhor. Eu vou deixar um link aqui embaixo que você vai poder se inscrever em um dos nossos eventos gratuitos para acompanhar como você chega no que a gente chama de demanda infinita. Vai lá, clica também, guarda a tua vaga e se inscreve que isso é muito importante. Bom, prospecção de cliente é um assunto de alta complexidade. A gente está falando de interromper uma pessoa na outra ponta e fazer com que ela pare para nos ouvir. Só que existem alguns erros que são muito cometidos pelas operações de vendas que impedem com que elas consigam chegar no que eu chamo de alta performance de geração de demanda ou também conhecido como demanda infinita, que é um conceito que nós cunhamos aqui na Growth Machine. Então, eu fiz algumas anotações dos principais pontos de como você tem que prospectar para ter mais performance. E eu não estou falando isso por teoria, eu estou falando isso porque é algo que eu aplico no meu dia a dia. Eu mesmo sendo CEO da empresa, mesmo dando consultoria e palestra para oito das dez maiores empresas de tecnologia, até hoje eu prospecto e eu fechei com as maiores empresas de tecnologia do Brasil porque fazia parte da minha estratégia. Eu liguei para muitos decisores e eu quero falar exatamente como que eu fiz isso. Primeira coisa que eu tenho que ter muita atenção quando a gente fala de ter um bom processo de prospecção, de conseguir ter performance. Define de quem você está indo atrás. Tiago, eu sou vendedor, a minha empresa já tem isso. Mas mesmo você sendo um vendedor, estuda quem é o teu cliente, qual o mercado. Eu te aconselho a primeira coisa, não prospectar todo mundo. Escolhe um segmento de mercado para você prospectar e prioriza ele. Você pode escolher porque o mercado está em alta, você pode escolher porque você fechou um negócio nesse mercado recentemente, você pode escolher porque você já trabalhou nesse mercado e você entende um pouco mais sobre ele. Vai para onde você joga melhor porque lá você tem mais confiança e você tende a ser mais eficiente. Então, para o que eu vou te explicar aqui, ele vai funcionar para um segmento, para um tipo de mercado. Então, você foca nesse segmento. Então, acha um segmento para você priorizar. Tem um montão de vídeos aqui no canal falando sobre cliente ideal. Eu não quero fazer você definir uma estratégia de cliente ideal, eu quero só que você ache um padrão de cliente para você priorizar. Segundo ponto, tem um método. Você já tentou fazer uma receita de um prato sem você saber quais são os ingredientes, qual a ordem que você usa e como você cozinha? Qual é a chance de dar certo da primeira vez? Agora, mesmo que você domine a culinária, quando você tem uma receita, principalmente escrito por alguém que entende mais que você sobre o assunto, o que você vai conseguir? Você vai conseguir executar melhor aquele prato, você vai conseguir criar, cozinhar um prato mais saboroso. Da mesma maneira na prospecção. Quando você tem um método, você tende a fazer de uma forma mais eficiente. Você tende a ter mais resultado do que quando você faz de maneira empírica. O que eu quero te ajudar? Vou te ajudar três coisitas aqui embaixo. Eu vou deixar o meu script de ligação e os meus templates de e-mail. Combina esses caras dentro de um método, já colocando uma abordagem, olhando para o prospect que você está indo atrás. Então, eu estou indo atrás de empresas de tecnologia. Eu sei que empresas de tecnologia têm uma dificuldade de contratar. Eu sei que empresas de tecnologia têm uma dificuldade, sei lá, de fazer marketing. Então, pensa quais são os problemas e você vai explorar dentro desse método esses principais problemas. Os dois modelos que eu estou deixando aqui, eles vão ser muito úteis para você tanto escrever os seus e-mails, quanto para você escrever os seus scripts de abordagem por telefone. Beleza, acabei, já peguei os templates, já adaptei para a minha rotina, já adaptei para o meu discurso e para o segmento que eu estou indo atrás. Agora, o que eu tenho que fazer? Executar, irmão. Não adianta você ficar seis meses planejando, se preparando e não fazer. Três coisas te travam de ter resultado. Primeiro, você ficar paralisado. Em vez de você ir lá e executar, você fica esperando o momento ideal. Segunda coisa que te trava, procrastinação. Você, ah, eu começo semana que vem. Ah, hoje eu estou com preguiça. Ah, hoje eu não estou bem. Ah, hoje eu não vou prospectar. Não, cara. É igual ir para a academia, é igual fazer dieta, é igual conquistar qualquer objetivo. Você tem que ter uma meta diária de ligação. Quantas ligações você tem que fazer por dia? Duas coisas. Anota a tua meta e acompanha se você está executando. Não adianta você ter, puta, definiu o mercado que eu vou, estou aqui com o meu método, definiu o meu script, definiu o meu template de e-mail e não mando o e-mail, não ligo, não executo, você não vai ter resultado. A única garantia que eu posso te dar, que se você não fizer aquilo que você definiu o que você vai fazer, é que você não terá resultado. Você só vai ter resultado se você executar. Não fica torcendo, acreditando que quem vende mais é por talento, nasceu... Balela, irmão, balela. Quem tem resultado é quem executa, quem corre atrás, quem realiza. Eu te desafio a prospectar 10 empresas todos os dias, se hoje você não prospecta nenhuma, e te desafio o quanto o teu resultado não muda quando você chega no final do mês. Tem que ter um bom método, tem que ter um bom processo. Mas se você executar todo santo dia, cara, tenho certeza que o jogo muda. Agora é o seguinte, cara, eu falei 10, mas dependendo do mercado pode ser que seja muito mais, depende da complexidade, do ticket médio. Nos Estados Unidos, um prospectador de alta performance, ele gera 400 milhões por mês de pipeline de vendas para um executivo, um SBR americano. E nos Estados Unidos, um prospectador faz 130 ligações por dia. Por dia. Ah, Tiago, mas eu sou vendedor, também faço outras coisas. Beleza. O que eu te aconselho a fazer? Bloqueia um horário para você prospectar. Não tem estratégia que dá certo sem execução. Me desculpa se você queria pirula mágica, bala de prata, não existe. A execução faz parte dessa estratégia. Quarta coisa, ferramenta. Use ferramentas. Eu fui dar treinamento uma vez numa empresa e eu falei, cara, vou te falar, se eu sou vendedor no lugar de vocês, com a comissão que vocês têm, eu pago a ferramenta do meu bolso. Ah, porque a empresa não me dá isso? Porque o meu gestor não faz isso? Irmão, você tem duas opções. Você pode ser protagonista ou você pode ser, cara, vítima da história que só sofre, que precisa de todo mundo e por isso não consegue ter resultado. Não vou ficar aqui, tipo, te dando lição de moral, mas é. Tem muitas ferramentas gratuitas. Mix Max, por exemplo, você usa gratuitamente. Boomerang você usa gratuitamente. Hunter você usa gratuitamente. Tem várias ferramentas que você consegue usar gratuitamente. Tem ferramentas muito boas que são caras, né? Que você precisa investir e você vai precisar. Mas, por exemplo, o próprio Pipedrive é uma ferramenta focada em pequenas e médias. Tem template, tem automação, tem tudo. Vou até deixar um link aqui embaixo para você ir lá se inscrever no Pipedrive. Cara, e você tem um grande benefício. Ah, você tem uma operação que vai fazer mais ligação e você precisa controlar um time maior de prospecção. Cara, Exact Sales, perfeito. Também vou deixar um link para você ir lá conhecer o Exact Sales. Então, assim, define as ferramentas. Mas as ferramentas, elas te ajudam a escalar, a fazer mais com menos esforço, a ter mais resultado. Então, você precisa de tecnologia. Só que, primeiro, define o mercado, define o método, executa e para depois usar a tecnologia. Não adianta você querer que a tecnologia resolva todos os seus problemas. Por último, vendas se tornou social. A gente nunca teve tão conectado. A gente nunca teve Instagram, TikTok, LinkedIn e tudo mais. Tudo interligado. Você precisa produzir conteúdo. Você precisa criar marca. Você precisa se posicionar como especialista. Você precisa mostrar para o mercado quem você é. Quando eu vou prospectar uma empresa, é muito mais fácil do que a maioria das pessoas, porque boa parte das pessoas que trabalham em vendas me conhecem. Muitas das vezes, quando eu estou ligando para um prospect, o cara não acredita. Tiago Reis, é você mesmo que está me ligando. Por que eu consigo produzir isso? Porque eu criei tanto conteúdo, gerei tanto valor para essas pessoas, que elas não acreditam que eu estou ligando. Aí você vai falar assim, ah, Tiago, mas para você é fácil prospectar. É por isso que eu não prospecto. Eu não sou Tiago Reis. Irmão, eu comecei gastando R$800 por mês para fazer isso. Não estou dizendo que você tem que gastar R$800 por mês. Mas hoje em dia, com o celular, hoje em dia com o bloco de notas, hoje em dia com o LinkedIn, você consegue criar uma marca pessoal forte gastando praticamente nada ou muito perto de nada. E hoje eu tenho essa estrutura porque a própria empresa gerou receita para permitir investir na produção de conteúdo, em tudo que a gente faz. E mesmo assim, eu continuo tendo mais engajamento com os meus posts de texto do que nos posts produzidos, editados, filmados e tudo mais, porque as pessoas se identificam com quem é parecido com ela. Você não precisa de uma mega produção hollywoodiana para conseguir ter engajamento. Me conta. Esse conteúdo tal foi útil para você? Você acredita que você consegue aplicar isso? Aplicou? Volta aqui para me contar o resultado que você trouxe, que você conseguiu conquistar. Você conhece um amigo que não está prospectando direito ou que não sabe nada daquilo que eu falei até agora? Manda o link desse vídeo para ele. Fala. Dá uma olhada que isso aqui vai te ajudar. Você é gestor de vendas e tem uma equipe? Manda esse vídeo para a tua equipe, porque isso aqui vai ajudar os caras a pensar diferente. SDR, mesma coisa. Aqui embaixo tem um botãozinho que você consegue compartilhar. Você clica aí, joga no WhatsApp, compartilha no grupo, manda para todo mundo. Ficou com alguma dúvida? Faltou algum ponto? Esqueci de alguma coisa? Ou você tem algo a acrescentar para a galera que está aqui? Comenta aqui embaixo. Vamos criar uma comunidade ao redor do assunto prospecção. E aqui nós temos dois vídeos que vão complementar tudo isso que você viu até agora. Vamos para cima.